Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para mais uma questão da UERJ 2015, segundo exame de qualificação, questãozinha número 36, é uma questãozinha muito boa. E pra mim, é a questão mais maneira que tem de exomeria plana, ok, desse vestibular da UERJ. Muito bacaninha. Agora, quando o professor fala que é bacaninha, porque ela tem um nível de dificuldade razoavelmente grande. Então, fiquem ligadões, a gente vai fazer com toda calma. E, meu irmão, fica aqui um segredo para matar essa questão. Você precisa de muita organização. Maravilha? Ele mistura um clássico dos exercícios de exomeria com um pouquinho de cálculo. Beleza? Então, vamos com tudo. Lembre que aqui tem um canal de membro, você pode ser membro do Kibio, ok, ter acesso a vídeos exclusivos, ok, para a UERJ. Meu irmão, é tudo separadinho por assunto, o vídeo, pô, maravilhoso. Facilita muito a vida de quem tem dificuldade. Beleza? E se inscreva no canal, galera, o Kibio, pô, vem com tudo aí em 2021, tá crescendo, é muita raça de questão, todo santo dia, toda semana, filho, não para. Que não para, não, filho. Trabalho pra caramba. Beleza? Então, vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, diz o seguinte, que o processo petroquímico gerou a mistura em partes iguais dos alcinos. Deixa eu pegar aqui rapidinho a minha canetinha amarelinha, porque isso aqui é importante. Ele disse que tudo, essa mistura, gerou aqui em partes iguais, tá? E dos alcinos com fórmula molecular C6H10. Beleza? Por meio de um procedimento de análise, determinou-se que essa mistura continha, olha agora o drama. Vou até mudar de cor, vou fazer um multicolor aqui, se eu usar a tua coleção estabelo, 72 cores. Essa mistura continha 24 gramas de moléculas de alcino que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomos de carbono. Insaturado. Beleza? Então, a massa da mistura em grama corresponde a... Então, galera, o grande lance, que talvez seja uma das grandes dificuldades, até porque exige, né, meu irmão, que você tenha uma certa criatividade, mas a criatividade moderada, porque às vezes o cara te dá uma fórmula e vocês querem inventar tudo quanto é jeito, ok, dessa forma. Então, tomem muito cuidado, tá? Então, ele quer alcinos com esta formuleta C6H10. Então, o que eu sugiro para vocês, galera? Para vocês terem um padrão, uma organização, tá? Estabeleço um critério para vocês irem criando esses alcinos. Como assim, Vitão? Estou falando o seguinte, ó. Com essa fórmula, qual alcino que a gente consegue formar com cadeia normal, ok? Qual que será? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 carboninhos. Agora, a minha tripla, ela vai poder variar, ela vai poder estar no carbono 1. Beleza? Olha que espetáculo. Agora, eu consigo fazer um outro alcino, ó. Reparem só. Olha que espetáculo. 6 carboninhos de novo, ok? Mas agora eu vou mudar a posição da tripla. Então, um isômero de posição. Beleza? Show de bola. Vitão, posso pular ainda? Pode, Fih. Pode sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, tu bota aqui a tripla, ó, na meiuca. Até aí, tudo bem, galera, ó. Porque se vocês forem contar carbono, ó. Se liguem só. Eu tenho o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse primeiro está no carbono 1. Esse segundo composto, a tripla está no carbono 2. E aí, eu tenho aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, qual a ideia? Neste caso, ó, eu tenho a tripla no carbono 3. Então, todos esses aqui são isômeros de posição. São X1-ino, X2-ino, X3-ino. São compostos diferentes. Lembra que está dentro da definição da isômeria plana. Compostos com a mesma fórmula, C6-H10. Mas as fórmulas estruturais são distintas. O que muita gente, às vezes, dá mole. Então, por isso que a organização é importantíssima. Que o cara se empolga, ok? E ele faz isso aqui, né? Ele fala, pô, então, ó, pulei 1, 2, carbono 3, né? Então, eu vou botar aqui, ó, no carbono 4. Só que aí você vai estar esquecendo de um detalhe muito importante. Lembra que quando a gente numera, tá? Esses carboninhos, a gente sempre numera do lado mais próximo, no caso aqui, da insaturação. Então, esse carbono aqui, ó, eu estou no 2. E aí você vai perguntar, então, qual o mais certo? Não existe o certo. Lembra que quando a gente está trabalhando aqui no plano, ou eu estou desenhando aqui no computador para vocês, ok? Na verdade, tanto faz você trabalhar dessa forma ou desta forma. A questão é que você tem o mesmo composto, beleza? Então, isso aqui não confere um isômero, porque é o mesmo composto. Tranquilo? Então, com cadeia normal, a gente fez os três possíveis. Agora, Vitão, rola ramificações? Rola ou se rola? Aí vem um outro conselho, ó. Marca aqui, ó, primeiro a tripla no carbono 1. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, agora eu me empolguei. 5 está aqui, beleza? E aí eu faço a tripla, beleza? Neste carbono eu não consigo ter ramificação, senão eu excedo o número de ligações, que são 4, né? Máximo do carbono, e boto uma ramificaçãozinha aqui. Agora, eu posso manter a nossa tripla no carbono 1, olha que beleza, e faço o radical aqui, ó, neste carbono. Então, eu modifiquei a posição da, né, dos radicais. Entre eles, são isômeros de posição. Tranquilo? Agora, entre esses dois aqui, ó, temos isômeros o quê? De cadeia, beleza? Cadeia normal, cadeia ramificada. Agora, tem como a gente colocar essa tripla no segundo carbono? Porque, com 1, ó, repare que é a organização que eu estou falando, ó. Eu botei uma ramificação, mas sempre com a tripla no primeiro, tá? Agora, tem como eu fazer, ó, né, com a tripla no carbono 2 e uma ramificação? Tem. Só que eu só consigo fazer 1, beleza? Tranquilo? Só consigo fazer 1. Porque aqui eu não consigo, se eu botar nos extremos, não é ramificação. Aqui não cabe mais, nem neste cara. Só neste cara que caberia. Beleza? Então, eu já tenho 3 compostos. Bom, agora a única possibilidade que eu teria de ampliar é trabalhar com 2 ramificações. É possível? Vamos lá. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, eu posso botar uma tripla aqui no primeiro carbono. E olha que eu posso botar aqui, ó, um metil e o outro metil aqui. Ô, Vitão! Então, você consegue? Sim, consegui. Tá? Agora, eu não consigo variar, porque eu não consigo puxar essa tripla para cá e fazer duas ramificações. Então, acabou. Beleza? Acabaram aqui os isômeros possíveis. Então, a gente tem 3, 6 e 7. Só que a grande maldade dessa questão, tá? Para você entender que esses 24 gramas de moléculas, tá? De alcinos, possuem átomo de hidrogênio ligado ao átomo de carbono insaturado. Beleza? Então, como assim, Vitão? Repara que este carbono aqui, ó, estou fazendo as bolinhas para ficar fácil de vocês visualizar onde eu estou falando. Ok? Esse cara só tem 3 ligações. Então, ele tem um hidrogênio aqui, ó. Então, esse cara está dentro do que ele colocou. Ó, um hidrogênio ligado a um carbono insaturado. Era essa a ideia da questão. Tem mais. Ó, repara que este carbono e este carbono já fazem 4 ligações. Então, não tem hidrogênio. Beleza? Então, ó, vamos contar aqui, ó. Tem um 1, beleza? E esse cara aqui, ó, mais uma vez. Os dois carbonos, ó, já fazem 4 ligações. Não tem hidrogênio. Beleza? Agora, este cara aqui, filhão. Este cara aqui, mais uma vez. Ele tem 3 ligações. Então, ele pode ter, sim, um hidrogênio aqui ligado. Então, esse cara também está dentro do grupo aí dos 24 gramas. E este cara aqui, irmão, também tem um hidrogênio aqui. Então, maravilha. Beleza? Esse cara aqui já faz 4 ligações. Esse rapazinho também tem um hidrogênio aqui ligado. Beleza? Então, todos esses aqui têm um hidrogênio. Ou seja, galera, esses 24 gramas que a gente está conversando aqui, ok? Ele equivale a 4 isômeros. Beleza? 4 isômeros. Só que ele quer saber a massa total da mistura. Então, a gente vai ter que descobrir a massa total para o número de isômeros que tem aqui 3, 6 e 7. 7 isômeros no total. Então, era essa a massa que ele queria. Questãozinha boa, né, gente? Boa demais. Então, você simplifica aqui. 6, 6 vezes 7. Aí, puxou na matemática, né? 42 graminha. Maravilha? Boa questão, né, galera? Essa questão, cara, ela é muito legal. Muito legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido. E se mantiverem aí, né, com dúvida e tudo mais, meu irmão, manda aí a mensagem que a gente vai conversando. Valeu? Até a próxima.